A CIDADE NO BRASIL 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 Oνοante Vell Spike come sur a I, pô, pelo menos. Itu não é don'torado. Vai ser bom trabalhar 38. Mas Drambunov, nunca mas, a equipe ter o Re notice nem ter que vai ter por Halanja Son manifestou a palavrair. Mas o Vellicos estava fazendo o curso para confirmar o Vellicos que vai jogar o Vellicos at. Se não� o Vellicos, se não motor, se vai ter entrar Lee gerando o Solков. Datá ficar com umотивante colorado na veronta. Não vou contar, mas então tem que ter que foram atrás do mito adequateo flash? Des myślę que ele era o mercado. Não, não era tão homens. O Vêlios fez uma doutora de fazer uma bairros para fazer uma bairros para ele, para fazer uma bairros para ele. E eles estavam em um outro lugar para ele. Não, eles não foram. Ele fez uma bairros para ele. Ele fez uma bairros para ele, mas não foi. É a bairros do mônia do peito na região. Eu queria mais, mas eu queria fazer um bairros para ele. Eu queria que eu queria que ele estava em um bairros para ele. para não ver as a dinâmicas porque no Paniônio, e isso eu digo agora para a segunda vez, que o Ouzunidis é um simão muito bom para o propanizado e um muito bom para o propanizado para o organismo, não vou deixar a senna qual é a senna aminicoso, claro, esparizando esquadrão esparizando o senna precisa do setback do fortes, do antipálogo e coda e prova é um outro stopper é um outro stopper com o corpo e o sciopi é um outro bom para o nome e aminamico no ponto do aminome do blaro e agora o corpo é um outro stopper e é um outro totalmente por exemplo, para o panionio o qual é o jogador o jogador ele tinha 2 ou 3 esclaves ele tinha 2 ou 3 esclaves o Pauk não tinha não tinha não o Hadji Saez ele era de lá como o León das que ele estava em Stavropolitano e a academia não sei León das o León das o León das o León das o León das me fez o León das o León das o León das das fases, sem precisar de fazer uma equilíbrio de uma equilíbrio, se o Níkos se diz a terra-ma-do-fíla-ca para fazer uma equilíbrio, para fazer uma equilíbrio para fazer uma equilíbrio, não sabe o que ele está fazendo um pouco de errado, não tem se sentado em uma equilíbrio. O Niko Polídez está na última década ele foi um ano ele foi um ter-ma-do-fíla-ca onde ele foi um ele foi um ano de pâncer e foram muito caros, como o Váltzik como o Váltzik, o Váltzik foi um ano e foi um ano e ele foi um ano ele foi um ano ele foi um ano E aí que a gente fez uma camada de 3. A gente fez uma camada de 4.000 m. De novo, é um tipo de camada Porcento de 4.000 m. Que você fez com o camada de 5.000 m. Você é um amigo do camada do camada. Não, não sou eu. Eu sou um amigo do camada de 4.000 m. É um amigo do camada de 5.000 m. Uma camada de 5.000 m. O que é esse? Não é um amigo que eu não sei. Não sei se lutar de camada. E aí você tem F2 e aí você tem 40 E aí você pega pra pra ir lá para 90 E aí você tem a câncer E aí você cagurada E aí você cagurada E aí você me carregada E aí é porque eu sou oedigoso Eu não posso conseguir eu coadir Eu queria apenas ir embora Eu pedi Eu não sou só que eu fui para a América Eu não sou o oedigiro Eu sou o ame Você é uma pessoa que você tem aqui Eu não sou um bom jovem Eu sou o efe Eu sou o amigo Fnei gente F.. O que eu disse para ele ter que Ele disse Que ele disse Que ela precisa Que vou passar que do outro Para entrar com o o respiro é se estivar, então tá temos o seu apoio, mas o fitor, cam duиях de estar99, láгляд Reno nós, não ele mais, embora 님as dele também esteja Então falamos sobre um talento, pelo campo tac trece, porque não é talento 26 ou estou– 23 ou déborde. Então, se ele vai embora quando ele vai para ele... ...potou para ele só primeiro. Para ele, ele vai para ele. Porque ele vai para ele. Porque ele vai para ele paul e para ele? Porque ele vai para ele. Para ele para ele para ele só pegarmos o que é legal. E para ele, para ele nos viremos para o que ele vai no finalizar. Ele faz um segurança. Eu não sei, durante dois anos começou, não me lembro. Mas se ele fez um tempo, para ele... Você sabe? 100%. A Preocêção de 4 anos Né Né Tal 25 Né Épêxed o Manolás Autos de Rúma Entá Navidad Épêxed 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 Aptos de 20 cokines Épêxed É Pêxed É Aptos tem mais Mais É E E O Manolás Tô É É V gosta V gosta V gosta V gosta V gosta É É Exê Exê Com Me V gosta V gosta V gosta Talvez, talvez do que não se atendia. Mas isso vai ser muito... Foi muito, como não se explicam, um homem queerstadinha. Um homem que é um homem que me conv esses anos são de 1 anos. Eu não vou agindo... Eu vou viver um bocadinho... Eu estou hoje com certeza que eu só perdiço, e estou muito sentindo. E se pôs de algo eu quero sair com um cãozinho, vai dar um 4ºC. Eu acho que é isso que nós fazemos e mais um pouco mais. Eu acho que o Pauk, o Pauk e o qualquer Pauk, para fazer quatro anos, para fazer quatro anos, para fazer quatro anos, para fazer quatro anos, e depois para fazer o exagerar. Eu falei para o Manolá, que eu acho que eu acho que é um flag, e que ele tem muito profissão, que tem muito tempo, que tem muito tempo no campo. Pessoja agora. Eu vou dizer uma expressão. O Manolá é um nome que eu acho que é um nome O dê-lheu está muito muito mais O dê-lheu está muito mais A gente está muito mais Não é que ele lhe Não pode ter que ter Não tem que ter em silêncio O dê-lheu está em silêncio Não, não é É a eros e léa Se a gente tem É o Manuilar está em silêncio Sim, ou o Manuilar está em silêncio Talvez você, quando você está em silêncio Ftaia, talvez em silêncio 1.5 anos 3.5 anos 3.5 anos Olha, muito ótimo Pode pegar Beleza É muito bom É muito bom Eu sei se Se você Se alguém me amante Eu sou Eu sou Como dizem Se vocês Eu sou Você Eu sou Eu Eu sou Eu sou Eu Eu Me grande e eu vou ver Eu não quero ver Eu não quero ver O grupo pôsoe Como você pode te dar para o iraklise Você vai dar uma bobofetilidade Vai dar uma boa boa Ele está em estelar 21 a estelar no pao 24 ou 25 Você deve ter eliminado o iraklise Porque o boof, o proponenteon do Pao O que começou em 4-4-2 E aí 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 quem sabe o que eu conheço, o que eu conheço, o que eu conheço, e o que eu conheço, o que eu conheço, o que eu conheço, e aí, de uma dica oligar, a equipe, a equipe, com a equipe, com a equipe, e também, que, em seguem, tem um time de equipe, o tênis, o Berk, que, tem que ficar com o baleiro. Como é que é um homem que se faz com ele. Não tem um maioria para ver, não conheço como o peck, eu vejo como o peck, não estou com as escapadez. E são muito desculpis porque não pode incomodar o que quer o peck tem e não pode, não pode ser o peck para fazer o peck não pode ficar com ele. Não pode estar com as reflexões. Isso embalo e tudo e tudo e tudo estamos em uma amonia, é sim que tem que fiscaliza. Tem que se muda, E também eu vou pedir um pouco de coisa profetizante Eu, para o que eu vou pedir para o trabalho, se não chegaram em caso de qualquer tipo de trabalho no trabalho do Tchambos Link Porque, se não chegaram em caso de esses problemas, os cargos são os cargos que fazem os cargos que estão escutando e fazem uma exuatelinha Porque, se você chegar no Tchambos Link, você chegar em uma equipe que você vai fazer um parque ou um parque que você vai ter perdido em toda a luta e vai vir nisso para ser uma coisa de 2 độ de 1 homogê com o risco que eu não perdi isso é é o pai que estamos fazendo no 3.65 ele foi à esteja depois do LFC na곤 ele foi à esteja com o 0-0 hoje. Obrigado se você quiser me dar um pouco aqui e me pôs. Me pôs o telefone. Pai, o 0-0 era um doutor hoje hoje por mim, como é o que é o que eu fiz. E o que eu fiz. Vamos ver o que imaginamos. Vamos ver o que imaginamos. O que é que é a empiné. O Jim Rôs, na duas últimas semanas, não é o que eu fiz. O Jimmy Rod, no Caraiscaki, pôs muito bem, porque o Fortunis E aí E aí o Amadara, o Iraklis, pode ir para o que está aqui, o Tzandari é lá, não fazemos banana. O Tzandari, por que não o vizate? Porque se fazemos bruto. O Tzandari, os Tzandari, devem ter que nos empolgurar. O Tzandari é um escáfe de regáte, que pata a região, pata a região, é um esporte, mas não pode ser, pata a região. É um esporte, o que ele fez algumas lefças, como o Kátschê, que não tem que te dar. para ir para o tipo de diferentes tipos de Jimmy Rod, Mimi Rod e os outros dos Frank Arneser para ir para o 800. Antes de ir para o Tzarzarri, o Gatche, o Mace, o Ganaquude, aqueles que dizem que eu quero 200 para ir para o BOC, que apoiam o mesmo, aqueles que precisam 700 e 800, eles não precisam de ir para o que eles precisam. E o que eles fizeram. 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 Espresso Paniónio. Se a padrão do altos chegando. Isid Comedi. Ele vai ficar com a jarnarri. Por isso que eles venham. Por isso que eles fizeram. Morar. El papel. O papel. O papel. É quando eles fizeram. Os senão de jarnarri. Os senão. Os senão de jarnarri. Os senão de mais. Eleim Jaguar. Ele é muito bem. o ódio do meu pai o que é, e os pênios do Paniu no Rio ficam muito boa a vida não são mais para, onde eles podem começar e o que é, ok boys baira, bom com ces trilhas que o Pauk os paucos pênios devem aprender também para dar uma linda completamente baixa porque você é tipo padrão, você vai passar pra você dizer que quando você é um bom trabalho não significa, para você fazer um bom trabalho experts, você vai passar não significa que algo que quer dizer não significa que não é para as agarras dos agrotes, diz um filho as agarras, as agarras não deixaram uma agarras para um agarras, mas se se derrassar uma agarras com o pão ou qualquer gimney, a agarras não deixaram isso não é nada para dizer que as agarras são agarras se não vão para a Atena para ver a agarras que são porque o benzín e o petróleo são acreditados ou não fazem a panástração com os autores acreditando os diremos cá para ir lá, vai lá? Pou na páte Ou vai ficar aqui com o Jeep para a gente para a gente Para a gente, já traguem, já não vá para cá Ele diz, vai ficar com 50 tracter 50 tracter para toda a Aleia Mas vai ficar com 50 tracter para toda a Aleia Vai ficar com que não tem problema Você tem cavadges Porque o peinamento não vai ficar com as bensinas e petróleo Ele vai ficar com as tracteras E vai ficar com as tracteras E vai ficar com os estacionais Com os estacionais Se fizeram uma abertura, se clicar um sênoro Vai virar um sênoro Aferte cá lá Mángers, tu naked Éis Érges o Bebatov, peráste Érges o O Gimny, peráste Érges o povo do oLibiaque, peráste E de não tia a feita E perimente vocês, abo o me na, não se susterirem Málatas, madame Temetras, mas pêtro Mas isso empate, mas não, não é Neste cá alguns, que são lindos Não é bem, não é O Chajia Siaís Ele diz que você é o antígrafo do Kyriakos Papadopoulos Acredito o mesmo corpo, mas ele tem o tipo de acíl Não confundi Pode ser o Kyriakos Papadopoulos E é muito arroz o Kyriakos Papadopoulos Vocês estão no Kyriakos Papadopoulos E se estiverem o Katsisaia E se me cairam de não se cairam Porque vai te dar o cairam Que não pode dar o cairam dos papeciões E se torna o cairam da pódia Entende? Aquele corpo, depois da 30, não existe Do Kyriakos Papadopoulos É para fazer o cairam do cairam Não me amizou o Kyriakos Papadopoulos Estou lento, não sei se. Eu não me amizou É muito rápido É um patro, muito amizadou E isso e tal, não me amizou E um tipo de fysicológico Ele não me amizou É o Kyriakos Papadopoulos É nunca, ele é um fissime de gerar Não vou ficar com um fissão Me fiz de cabeça Ou vou ficar com o cairam Não, não posso Não vou ficar Não me amizou Arbalhe e antipathe O Kyriakos Papadopoulos O Kyriakos Papadopoulos Talvez a padeira O Kyriakos Papadopoulos O Kyriakos Papadopoulos Ele vai trazer todas as outras. Que é a equipe? Por que o complexo me dá? Ah, o Marc pode fazer na cadernizar o que. Ah, o Marc pode fazer na cadernizar o que. O que ia com o Anos com o Noobides e tal. Fale, o que perdeu o Poc, o 1x Manan, porque o Marc não é o dia que tem como o Mouradkis por terça. O Cláss do existe, o Pelcas do existe. Ele passa e traque diz o Bac. O Bermandov está neto. O Kiciu do faz com o tza-ba-t-da-ba. Tünga o faz com o tza-ba-t-d-da. o cara, o cara, era muito bom o Kitschew agora, olha, Kitschew, pés aqui para o proponente, o cara é só suas proponências, pôrna a bola 200 vezes em cada proponência depois, pôrna por 2 ou 3 cônus e a equipe, pôrna de 200 centras em cada match filé, oiton albati, oiton albati, oiton arde não têagse na dinâmia, têagse, oiton cãnê tin cúrsa, pôrna Numilada, e é grīgoros e taquidyna m Deshalb, e questo chalade se têagse na Senti nosso már ne? Mew me craigis? Né me craigía, ten cunismo, até que o filta que me elababa, oi 요manes olympiakos málon, apon o y no aip, enamorada, eu chamei, eu ego, a restou, o choroceme, de hamac na me dizia, eu falo que nada, que nada, empe say a cara, é n' eu sou eu chile týd temas, de Eu não sei se não. Mas, então, para acabar com esse tema, para acabar com os fulismos e os olimpiários, ou quando me ouvirem, pelo menos, o espiráculo, para acabar com esse tema. Eu pedi uma piscina para me arremessar uma piscina. O Oxford? Esse é um livro de clínica e cirurgia. Ele usamos em trabalho, ele é um pequeno, ele é americano. Quê é um pequeno? 500 mil? É um milho. Então, eu gostaria de falar aos seus paixos... Sim, eu vou falar. Não vou falar nada. Um, então... Este é um dos estilos. Os opinelos dos olympiários me entram que eu soube complexamente sobre os espiráculos. Por isso eu leio uma antipática sobre os olympiários. Você pode ser um antipáte? Me whistlebloss. Eu não sei. Não anipatório, não. Tenho antipáteiro as espiráculo. Me haia uma antipáteira, eu não tenho a piscinação. Tens pessoas são homens. Como vocês devem dizer, devem até mesmo se organizar o olympiários. Então, a grande e-mais homens do olympiário, relevantes aí? E aí na 싶ava, porque eu ia ter uma pessoa em prazer e não, para que saibam aqui, no dia, você agora, você agora, sabe, é só um nível de bordado? Hvisão de experience, eu vou falar de uma coisa assim. A impressão da consciência de uma foi O homem foulado é o dedo-cardinto. Como é? Dinamada e o dedo-cardinto. Dinamada? Dinamada. Dinamada é o dedo-cardinto. O dedo-cardinto é o dedo-cardinto. Fude-cardinto? Sim. O exerador ou não? O exerador é a conta que eles falam. O ataque ele. Donc, ele vai dar um problema de ir à água para açúcar, e aí você fica com aspectos seminais... E aí você tem uma olímoção... Uma olímpna... Tá me ajudando por que os ítteros pedidores, e você, só... Um, então... Um, dois... Uma olímpia, um... Para fazer um lado dos nossos, nôs, para proveitê-se que este estará um grande sêlogo, um de europeios e isso é o itseadorano, não é isso que não me Faithe Então, o Mico Dovequê é que o que dizem que o alheias francesco é simplesmente o alheio de espera de ser assim que ganache o alheio o alheio, o alheio, o alheio o alheio, o alheio um pequeno, um pequeno, por um pequeno acha, um pequeno, um pequeno, um pequeno não, um pequeno, uma pequeno, uma amaca, um pequeno em metade, um pequeno, um pequeno, um pequeno pequeno hematilleせて, um pequeno, um pequeno, um pequeno A verdadeira coisa? Sim. Eu tenho a grandeza do esmante e você. Quer dizer então, que quem está o pai, o pai está passando para a gente aqui, pelo tempo de dois meses, é a Passover, de um dia que é um homem que está aqui. Mas no sábado. Mas no sábado. Então, essa é a grande equilibrada, o paciente está em um fãlabo, com um pai está em um pai. O pai está em um pai. O pai está em um pai. Ele sofreu com os pai. Ele dormiu com os pai. Ele dormiu com o pai. Ele dormiu com o pai. Ele dormiu com a tâvli. Ele dormiu com o pai. Ele dormiu com ele. Ele dormiu com ele. masemand 무�encie 예�ge se cataclar dá um... onde era o cilessio que ele podia comprar disse que ele podia comprar vamos lá é outro é um pouquinho vem, vem é um pouquinho é um pouco é um pouquinho é isso e eu sabe quando ele trata Sim, 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 sim. ... Bens foi só que o senhor aqui está em um dia, para eu saibia comu, Então, a única das sindicotas do olimpio é um empreendedor para o trabalho, há um dia na universidade e eu vou fazer trânsito, e vou dar um painado para o trabalho para o trabalho para ver se o trabalho de um empreendedor. Está para dar um empreendedor? Você está em um empreendedor. Porém, dizer que um empreendedor é um empreendedor, pode ir para lhe para então voltar para fazer linhas, ou não aprender e para ir friscava vindo para a passagem. Para dar isso. É a pratique. Dezado para dar um banco para eles, eu quero falar só na sua pergunta. Vamos. E aí o que eu quero dar para você, é uma boa coisa. Pai, doura, doura, doura. Pai, doura. Pai, doura. Pai, doura. O livro é a truque do no. E se faz com a mafí e házão, éxipno e é doutor. Porque a gnose é dígna, como disse o Aristo Têleis, que está em Maquedona. E o Hóqueiros, se me avisa, éxipno, lhes? Pós-exe. O livro, eu queria dar um tempo para o quê, porque, quando você está indo para o que você está fazendo, você está entendendo. O livro, eu me deu um tempo para o meio que você está fazendo um livro, um novo dia do queipriacoso e para o Guianni, porque o cr. Kocchi no último, a senhora que eu tenho, me disse que muitos dos perguntam. Ele disse esse livro, que é uma 3 queijo que eu escrevi, e que eu não posso ler. E o outro diavou e eu, eu já estou, eu já estou, eu já estou, eu não tenho as documentos que existem, o livro há de fazer. O livro foi feita esta, o livro foi feita depois. O livro foi feita depois. Para o livro, eu já trouxe. Para o livro, eu já estou trabalhando com um cara de um político em um 30 anos, Kosta. O livro queipriacoso é uma grande plena, e é um clima agora para o escritório e a chladiu, não podemos pegar a água. Existe o anúncio a vírus. Houve um cara que é que há um cara que é no senso. Como você é sem, o cara que ele desagreceu. É um cara que tome até o cara. É tipo, é uma pessoa perfeita. Devemos dois. Existe o cara que é um cara que é. Nós temos um cara que há um cara que você saber, que o Guxiân viz. É um cara que você conhece. Um cara que é um cara que tem um cara que eu fiz. Em 되게 psicológico. É um cara que é certo. Precisa ser o outro lado. Porque tem um cara que é outro. Porque antes voce esteve o dê-o. Deu e-o. Se você vc.. É um cara que... Tô todo o dia... ou seja, depois queปes o equito português eu acho que há uma aquisição homo em trash, não é apprendre porque você é ou seja, ailingor uma grande grande antipatia e não é antipatia e que, por isso que você falou que talvez a meitópolis da Alemanha adicione a Cipro, vai ver no bíblio que eles adicioneam, que eles porque eles não adicioneam os governadores que eles adicioneam que eles adicioneam que eles adicioneam aqui o Hitler fez um grande aqui o Hitler fez um grande então, escutem um pouco porque eles adicioneam então, eu vou dar uma coisa para você errar um ponto e eu vou fazer um pouco e eu vou fazer um pouco que eu tenha estudado com o Hitler, o Hitler, enquanto também tem 10 anos, ele está fazendo um trabalho que é um agudo, muitos usam muitos e aí estão revisando e que eles entendam o Hitler que tem o Hitler, o Hitler, ele não tem o lato o Hitler, ele disse o que ele vai fazer que ele fez um leva... a gente da vimari de um governo ou a vimari . ... 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 Ele disse, não está, não está, porque você já está. Você diz, o que ele disse? Um dia, um dia e a gente não acionou a grama, porque... ...não a gente não acionou o mundo. 2,3,1,0, 90, 90, 90... ...é muito, muito... ...tismicioso. ...é, assim, 98, 80, 90... ...que 9,55, no... ...que é o 54,3,40. Aqui nós estamos, como dizemos, o Di Muitreis Canelakis, ... assim, com grande chára... ...que ele disse, ele disse, assim... ...a, assim... ...a, assim... ...a, assim... ...a, assim... ...a, assim... ...a, assim... ... cada um da μέ corporation... ...é uma boa qualidade? ...caria uma boa região da engineer... ...ça me uma boa qualidade. ... temple. ... ... olha pra mim mesmo. ... ...언 é hospitalια. ... ... Não é geroso. Légeu, filha. Lepon, a gente está excecada, o Leitán é um do pé. Agradece, eu míssemos sobre o que ele se paga o olimpiador, que ele se paga o péter. Eu vou fazer uma telaia. Você sabe que ele está em telefone. Todos os homens, porque ele tem alguma dúvida, tem alguma dúvida. Todos os homens, quando eles têm uma errósia, quando eles estão passando, eles estão passando, eles estão passando. Eu, eu, eu e um outro, em uma dúvida. Você não sabe. Você sabe que ele se paga. Você se paga uma mikroviação. Você tem alguma dúvida. b eu te confiou um papel sem palco um papel, o que tinha tinta eu tenho ela não tenho pouco eu sei eu não estou eu não sei É eu posso eu não professor Ele diz para o que quer' mas, eu estou ouvindo. Pessoal me o que quer' mas, eu já ouviu um momento, não é senão para não. Só para o que quer ter que fazer isso. Bem, eu não tenho estudado, não tenho estudado no Michael, tenho estudado a 3 a 1 e 4 e 4, mas e disse um exímeto que o homem tem o é uma pessoa que ele ajudou ao identification do Olympiano. E ele não se lembra, e eles falaram o mesmo que ele ajudou. Como para não olhar para algum pai do exterior com o esmeada que ele fez um equilíbrio, e depois ele fez um aparido. Você escreveu ao telefone um fio, ou algum outro outro, que você diz, depois de conversar em que você pode virar os baleiros e ter um dos maiores. E eu isso estou apontado. Paso muito sobre isso. E é uma das pequenas se torna em equipe, não é prazer em um fio no asi, não é prazer. Não se rilhar, se prezão. Isso eu tenho uma... E claro, quando você está no tempo, 한ропaí você não sabe o que foi tomar, mas pode um que tem uma famosa para você dar um... Não adiante. Pode ser alguém, se falou em um хватante, mas que você tem como um outilha o cara que você tem um... realmente não é nada mas o Vlacombo quer não é chururgo de cátãos se você se no pra não não quer dizer que eu quero essa pergunta cada vez que o Olimpíacos não se cair até não não että isso é eu fiz um um eu tive um um teto eu seja acho que o Olimpíacos é eu eu lendo, seu lor do outro, sim. Se você gostar de ter visto, se não você gostar, não é você gostar, você gostar, não é? Eu gostar, você gostar, você gostar. Sim, eu não vou falar ali, o Laitan, quando eu estava fazendo o que fiz com o que fez mônia, ou não sei se fazer. Pode fazer isso, pode fazer duas vezes, pode fazerただ de 2008. Então, quando ele pature, estava com um caixão. Então, as vezes, a financeira, não pdesse. Então, se você não pühren? Ele pedeu um esse tipo de cenário, que vai fazer isso. Então, ele pique um caixão, então, ele piqueu... Emptemos, ele piqueu e tem um caixão. está no para ir mais alguma coisa, pois ao fim, não sei quê? É melhor, acho que eu quero dizer o meu filho recentemente em mim, mas eu quero dizer isso em casa. É amor na minha segunda eu estou falando, mas eu estou falando algo que tem meu filho. Eu estou falando um homem que ele levou sua vida, es uma coisa que ele estava vendo, quando ele ficou, e eu e eu estou fazendo tudo isso, eu estou fazendo tudo isso e eu estou fazendo tudo isso. É toda uma coisa que ele me envolver. Eu estou fazendo tudo tudo, e eu estou fazendo tudo, principalmente, os que eu vou começar a contar a placa e eu estou fazendo tudo, .. ... ... ... ... ... ... não há fazer isso não é assim eu digo que sim eu não acho que isso eu pensei que eu o Manolás tinha feito isso eu não falei não disse que eu tinha feito isso eu não disse nada eu não disse nada o PANULTY é como saiu o Guianaocopoulos o Guianaocopoulos não está aqui não ele foi em casa o PANULTY não ele falou para o Manolás não foi para o Padua Nicola e ele falou para eles para ele quem lhe falou para ele não ele chegou ele foi com ele ou como ele falou que ele é não falou a gente se lhede se lhe se lhe Olha Não, porque quando eu não consigo fazer uma coisa senão eu não entendo. Sim, não se hugo. Só que não acontece... Se alguém não pode passar de qualquer coisa de qualquer outro, se alguém não peste 100 jogadores de algum lado e alguém estáàoando. Sim, fico. Você é uma boa resposta para lá. O primeiro é que... O primeiro é que o primeiro é que aquele comércio é que seja... que cada pessoa tem uma gente delíwaya, Ou então, se fazemos o mesmo tipo de qualquer um problema? Não tem a possibilidade. Sim, é que eu estou fazendo. Em que eu estou a mais com certeza o mais eu vou perceber. Eu acho que as pessoas... você quer saber que isso é um carcel. Gisela, sim... Se para ver em algum lugar. Você vai saber do que o amigo. O que foi um cara dele, um cara двигante com tudo está na Irlanda. Sim, então, é tida... É isso que eu ver que... Porque, por exemplo, os adultos estão dizendo que tem uma doença que tem uma doença com algumas importantes desastres... E aí Mas o alvite O alvite O alvite O alvite O alvite O galeti O galeti O galeti Mas o galeti O galeti O galeti Eu saia praxe Uma grande equipe Era uma grande equipe o qual é, se você esquece, de todos se o que você é, de que, ou seja, este grupo em que vocês são, que, tem que, pelo menos, aquele que teve a metamórcio de um prazo. Caso? Então, depois, o Felipe, ele será apanada, depois teve a partir de uma agonistica, e depois, a ter que ser, está em afânia. Eu acho que, sobre isso, eu, 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 sou, eu, sou o jurado do Filombico. Há que, em pessoa, em pessoa, sou o que está agradando, é um complexo? Pотрясiste. Tad. O, então, h sobe, vai te falar. Eu, depois, eu, não sei, porque, não sei o que está aqui. Eu, depois, me está, sabei, como eu, certa em tempo, Pegar digamos aqui logo peguei, você estava, estando e aí onde o equipar, por exemplo, o equipar no time e tem uma amornio de 35 mil, 36 mil para fazer um tipo de equipar, pois vai ter te ativar e vai ter mais de ativar e tal. Agora, se ele eu estava, se ele ainda sofá, agora, se ele 되면, o cover mais dia, ainda mais dele, ainda mais na equipe essa equipe, eu falo apenas, pois não foi uma equipe, não será que uma equipe não está no campo, como ele está, não é o o pilozo, esse tipo, ele foi essa a equipe quando ele faz, é isso, me lembro, se ele estou, então, o apetão, eu percebi, o Obrigado, sim. Entpreendido. Olha esses minutos em pensado. Não estou sem nem pâncer. Então, não pensado. É isso que eu tenho com a minha escola. E a primeira vez que eu estou fazendo primeiro esse vídeo. É uma pergunta para o supracimento. Me третьim, eu estou con a torta do... ...portoca lá me ama... ...and o que ele tem um tempo em pernoso. Mas você não как o pessoal? Eu acho que você estávando pelo apoio assistente. Eu estou muitoindo a torta de... ...porque o pessoal está... ...porque a torta da vida... Tá vendo aí? Então, olimpiacos, cálculos e cálculos, quer ou não quer, ele está na Europa na última década, 10-15 anos na Champions League. Ele está em relação a equipe, que tem outras métras e outra estática, em relação a sua vida, em relação a sua vida, em relação a sua vida. Você está em relação a sua vida, você está em relação a sua vida. e não se ativar a vida e não se ativar a vida então, vamos lá então, vamos lá não se ativar uma dílula a dílula do Olimpia aqui está eu e não se ativar com alguns deuses que estão em me ativar se que se ativarmos nós, porque ele não se ativar o pessoal, ele não se ativar o pessoal do emprego e não se ativarmos eu não se ativarmos eu não sei eu tenho que ativarmos as pessoas, se ativarmos se ativarmos eu estou com o feminismo você está em seguida eu não se ativarmos não se ativarmos para o mundo para o alimento apenas, para o alimento não é um fér play a gente pere com os players que pulem as vissinadas e você pulem as leitura assim como você diz e se faz uma equipe e se eu pulem os acreditantes para saber o jeito com este sistema é sempre algo exig skaleuro em conta deuesta no NBA, em desejo não tem eleito não tem de todo o americano eu me desenho em conta no colimbiada são os vancellanos então eu pulem os acreditantes então uma questão é a questão no que cerra eu não tenho que entender o pneuma é um ano que eu estou ainda ou não Pámo! 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 Gio Ponoz! É um ótimo mýnum apodosfαιrico. Ele diz... ... 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 J... ... como foi feito com o Jokansson que dizia que vai estar bem bom o Jokansson se tornou em o minuto certo? não sabemos se Dava o JimRot se ele for sempre toda uma perigua se ele for reason porque o Jokansson tinha as sucesso para o JimRot tem não estamos vendo bom 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 . . . . . . Bom tom. Bom tom! Bom tom. Bom cara, bom cara! É bom cara. E você tem alegria dar o jogo para isso? Olha, como eu estou no finalizando o fino-lhe seu pai, a mim sempre me fobia antes e sempre me derramado, ela se deu a mais? Por quê? E aí, você já está aqui agora, os péssos e os péssos. Agora, os péssos e os péssos e os péssos. E aí, os péssos e os péssos e os péssos. Então, a semana, com as problemas que teve, eu estava com medo de fazer o 0-1, porque sempre tem que fazer o 0-1 e não fugir, mas a arrumou. Mas a arrumou. Com tantas problemas, nós tivemos, tudo bem. Agora, eu queria que eu fizesse mais mais em um pouco de oxídeos, mais em um pouco. E aí, o que eu fiz? Porque eu ouviu em outras repomências, em outras raiofona, que eu fiz uma grínia, que o Páco fez o 60 a primeira fase, e o outro, ou seja, não é um pouco de liga. Não é um pouco de equilíbrio. Não é um pouco de equilíbrio. O que eu fiz, com o que eu fiz, não é um pouco de equilíbrio. O que eu fiz, não é um pouco de equilíbrio. Não é um pouco de equilíbrio. Porque isso está ficando. O que eu fiz, que eu fiz, e eu não posso entender. O que eu fiz, não é um pouco de equilíbrio. 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 Não é um pouco de equilíbrio. Eu fiz um pouco de equilíbrio. É um pouco de equilíbrio. Então ele vai pegar o Alibajim Agora eu quero o olimpiação Você entendeu o olimpiação? Eu quero o olimpiação, essas que estão fazendo pela Piração Tanto eu quero É isso que eles querem fazer Eu quero saber que os jogam Que vão conseguir Que vão conseguir Eu quero fazer esse palico Então eu quero fazer Os jogadores certa Jovem Ok Portanto O cipéli na verdade um pouco bora para cima mas não se você te pegar porque se você quiser fazer o poder a cidade faz um dia a boa hora doシa está lato na 90 décadas, você ter quinto vós, dois, não pôr Jesus não tem que ir pela em que vamos em que iria em que iria a russe em que virou e eu pôs e o Lárcio não tem muita kipel Mas o Larissa pôsse até para o B, mas o G, mas o G, disse. E não é uma barriga. Os fãelhos que têm lequedas, o que nós fazemos? Lequedas? Lequedas. Agora eu vou falar para não ficar mais ruim. Eu vou falar para a equipe da equipe de Saek. Não, eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Eu falo. Elequedas. 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 Eu falo. Elequedas. 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 Veja 5.000.000 para gravar. Mas isso é isto que sejam muito? Eu já estou dizendo, gato, eu já estou dizendo que o PASOK é um Vice Presidente, e ele estivesse a семьia do PAA, assim? Deia virada uns aos festos, todos os osampeitos do PASOKS, aqui para o PASOKS, aqui para o PASOKS, aqui para o PASOKS e todas as PASOKS, que é sur o PASOKS, da PASOKS, aqui para o PASOKS, quem sam, quem pelar é que não está, não estou vendo. Quem pelar é que realmente eu estou gravando, é que o resto de vocês falam, são que vocês falam em frente esta cidade. Quem está se clamando? Não nos está. Se você não está gostando hoje. Não nos está, eles estão esperando esperando, e depois eles ficarem esperando a próxima fase. Vamos. Vamos. Ok, boom. Vamos, vamos. Nós temos aqui os vistas de novo. Não me falam? Não? Émphia, em lacking Aleminia não é a Kharátingham? Sim Você quer que você seja? Sim, émphia não é o que você escreve? Sim, é você? É verdade, temos isso que há anos? Sim Não há anos, não é? Creio que há em que, comenta, comenta, tudo isso? Sim, sim, sim O cota-a-ta-ta-ta-ta-ta-da-a-tura-ta-a-ta-ta-ta-ta? Sim, sim Sim, sim Sim, é, ação Sim, sim Sim, sim E, olha, tem que pegar 4 e 5,5 cacos, mas trabalham 2 horas por dia, a dia. 2 horas por dia, 500 euros? 2 horas por dia e 5, 6 e 3, 4 horas por dia, é 400, 500, o mais baixo. Então, aqui, para você dar um fúrno, e tem que pedir para cada dia, por dia, 2 horas, uma polícia. A polícia vai dar uma polícia, uma polícia? Uma polícia, uma polícia, uma polícia, vai dar uma polícia, vai dar uma polícia, 4,5 cacos. 1,5 cacos, 5,5 cacos, 5,5 cacos, 5,5 cacos. E na, isso diz o Feleus, o proponitista, hoje com eles nos falhar, como eles nos falharam. Tão muito velhomíssimo. Tão um cifal, é. O Laetan é um dia que mecanizado com a mioscadítida que se revelou com a cilheia com a taquicardia. A mioscadítida, o o que ele se afirmou com a válvidez, não tem que se lembrar. Perioresse o que você conhecia. É um dia que se conhece, como o amigo do que você conhece, é um dia que eu conhece. Um dia que ele conhece. Me um dia que você conhece? O que é? O que é? O que é? É que é uma miodologia que foi utilizada com a cilhiaquia taquicardia. O endocardídeo que, dizem, apresenta as valvídeas e não tem nada. Perioca o que você sabe. Eu sou o que eu sou, que é uma miodologia que é uma miodologia. Miodologia? Sim. Mas, ela é uma miodologia que não tem nada. Então, ela está em um dia em dia, ... ... ... ... ... ... São os filhos que ele quer que ele escreveu isso. O que, porque ele está com o tempo das 22 anos e não se acrestou. Não se acrestou o caráter de um cavalo. Eu acredito que ele é acreditado que ele é acreditado e acreditado. E se acreditado, se acreditamos por 10 anos. Sim, vai para agora na cifra. Sim, é preciso fazer isso. Não se acreditamos com os seus amigos? Não se acreditamos com os seus amigos. Sim, vamos lá, agora. Não se acreditamos com ninguém. Não é, não é. O fio... Pessoa pequeno, então? Não sei o que eu... Pessoa quilograma que eu faço? Não sei o que eu faço, o fio... E a outra hora, o fio... Não, não é... Calei, meu amor! É, lá, Kosta, cálima! É, lá, o malato, o simeiro! É, lá, arre, caraflato, me αναζητούσες, é que... É, vale, estima, é dine, siné, na... Diogo, lavado... Mas, tên, não é, ginei, o fio... Gia, lé! Olha, olha, olha... Tina, وال pregnant, porque... Tira, apa gente? Tina, ps Beast. É, tí, was eu, sim, xxxx! Chao... E, k muy tarde, o fio... E, car queries, o fio... Mas, o Silvitivi... Paare do, rápido! Paco, foi para o problema, mas... De nada, vam aleatinho! Sim, sim, né, né, né... Nê, né, né, dzám, lais regula... Seis pervés się... Olauitane perdou', o Fio... I Sicomedias, o Fio... Olauitane, eu 씨 por favor... I tenho... IIριas vezes... Sama... que tem no domenico agora não sei sobre o que foi e o que foi e não mas eu não sei mas eu não sei mas eu não sei se acorde o meu espírito não sei se acorde se acorde se acorde eu não sei se acorde porque não sou o livro que falou que se viajou. Mas é uma关ação. Tem, não é porque eu vou lutar. Pois não. Eu quero dizer certo... Como eu tenho mais porque é que eu falo de um tom de dataInto, sinto esse tipo de shortcuts e filtrassado, os car ligados, não sei dizer o que é mudo. É que eu realised que eu respeito, no link tem um vídeoois. O esmeralho que o que o Sevaçou é um ano fuso, ele é um médico. Olha o tema. Não sou segeme, agora eu não acho que eu tenho que o cara os paraúreitos. Eu não acho que eu estou chamada de uma coisa que eu mudei. Eu estou falando, por aí você é um pedido. E eu estou falando que eu estava falando. O que eu estava falando sobre o ano em si mesmo. A gente não está com o açúntico. É muito bom. Eu estou falando sobre a questão. E eu estou falando sobre isso agora. eu não sei o que eu posso, é o que eu posso, é o que eu quero falar, embora eu não tenho mais em vôlei, em um nível de um nível, de um nível de um nível de um nível, é porque nós escutamos que as pessoas que, não conseguem, não me falam as pessoas que não entendem as pesquisas de conhecimentos ou alguns dos seus dinários. Eu quero falar e de contas, é que se é uma coisa que é o seu dinário daquilo do Al���ônia, a qual é o que mesmo é o Olympiacos, ele se separar a minha ideia e tudo o que eu falei para ele. Eu, eu, a fãs para mim, é uma microdia e dama. Então, não se perdeu. Então, eu quero falar com o melhor da ação com a Alicrisa, o péssitoso é um olimpiaque em relação à alivar ficção, e sei que eu falei para mim esse tipo de vida olha cara, não se perdeu em sorte, não se derrugam em terceiro fases, eu posso falar de que eu sou filho com o alivar do Alicrisa na Sales de Alicrisa, o jogador do Batalha o jogador do Batagiannopo dedo não conheço o jogador não conheço, não conheço onde eu sei, nós conheço, eu conheço de alivar ficção, alguns alivar ficção eu conheço, eu conheço da alivar O que é que ele não conhece o que ele não conhece o que ele não conhece. como você se eu vou com um sistema e um sistema e uma estratégia como você fez o 2º ou 2º e em um e um, não me um 2º olha, eu não sei se eu não me agradeço a péssiga a 7º para não agradecer a 4º mas não me acudaram não me acudaram agora ele disse, ele disse bem, bom dia Kosti, vou te dar um e-mail dá-se um malator eu sou o malator eu sou o malator eu sou o malator E aí Kosta, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta. Então, você está ou eu a cura? Pôs? Você está ou eu a cura? Eu sou eu a cura? Esso. Você está lá, você faz o telefone, sem ter que ver, sem ter que ver, sem ter que ver, sem ter que ver, sem ter que ver. E você não se fechar, sem ter que ver, sem ter que ver. Você está fechando a conversa porque não se nos amarece, porque você não gosta. Você está fazendo isso? Eu estou fazendo duas filhas de amor, eu vou aqui e me respondo aqui e eles me respondo ao seu exilado. Eu tô fazendo isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer um pão Eu vou fazer e dois pão Eu vou fazer isso Eu pude o telefone Eu falei que estava Ficou com um cara E não sabia Ele falou Ele falou que estava em uma vez Ele falou que estava com um cara Você jogou lá? Eu agora me lembro de que estou fazendo isso aqui. Então eu não acho assim. Eu não sei porque eu, porque eu sou, eu já era um carro... Fim, isso continua! Uma vez um homem, um homem, ele pegaria um pedaço, ele pegaria um pedaço e, se não era o Flavas, ele pegou. Eu não tenho um homem! Eu tenho uma mulher! Eu tenho um homem que eu não tenho! Eu não tenho uma mulher! Ele me lembre-se de um momento! Eu fui aqui os bens-varsos quando não conversaram com ele. Meus, uma história, uma história, uma história super 3, 4, 4, 2, 10, eles viraram. É, então você está fazendo? Me perguntas, o que eu fiz? Eu estava ficando, mas não tinha que ver. Tênos, pânos, temos que látumas, mas você sabe que... Você, pelo menos, você pode levar para o motivo se você não gostar, mas você não vai ouvir. Tênos, pânos, pânos, Eu não posso entender isso. Você não pode entender isso. Você diz que o jogo é o Paios do Paios e o Paios é o Paios e eu falo que com o Paios eu tenho um problema. Mas o Paios é muito grande a equipe do Paios e isso é o que acontece. É isso que acontece. É isso que acontece. É o time-me que você vai ver? Em que fase vai ver? É muito... A minha experiência é o timing. Quando eu vou ver? Se eu ver? Se eu ver? Se eu ver? Como você está? E não só na bala. É tudo. Eu digo que esse Paios o Paios, o Paios, o Paios, só com a direitação, é algo que é algo que é. É algo que é algo que é. Sim. 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 Mas o que você está aqui no pai, com os péssos? Não vai perder alguém. Não vai perder alguém para o seu pai. Estou em um estúdio, em um alívio... Não vai perder alguém! É um alívio que não vai perder alguém. Você não vai perder alguém! Não vai perder alguém. Não vai perder alguém. Nervo-chiruricista. Não vai perder alguém! Não vai perder alguém. Eu... eu estou feliz assim... Então, o meu peixe tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, que, a maior parte, tem mais, tem mais, tem mais, que eu acho que ele está fazendo, e, dizemos que vamos fazer uma chapa de trabalho para que elas saídam, e, se você pode, não, se você consegue, porque ele está em morrida, mas você vai fazer 10 meses em casa, não há mais, e não se precisar, porque quer queira 2000 de fãcela. Então eu vou responder para o QA do senhor Chilidid, que vai fazer uma coisa que diz que ele quer fazer. Sim, eu vou falar com o QA do senhor Chilidid. É algo que não me lembrava o lugar. Sevemos com o rádiofono, sevemos com o rádiofono, sevemos com o rádiofono. E eu não falo para pôs e que e que fez que fez, mas não saia o Guiannis. E foi uma coisa boa. Sim, é uma coisa boa. Por que eles estão ficando com os peças e não estão ficando com os peças, eles estão ficando com os peças? Sim. Por que eles estão ficando? Os caros são caros. O ándras é próbato Simplesmente O exaplão é a garota, o baleve, o baleve, o rune Não é isso aí Não é um pouco fricóla É um pouco fricóla para as mulheres Eles têm algumas dicas Outra luta, o hormônio, o hormônio Se qualquer coisa é mais adeccionada Mas é mais adeccionada Se qual é mais adeccionada? O gênero é mais adeccionada É mais adeccionada, o pôno? Não, não, na vida Exatamente o pôno Exatamente o pôno Exatamente, o pôno é mais adeccionado Exatamente o pôno é mais adeccionada Hipotéis, eu não sei Isso ainda depende Dizem essa é mais adeccionada Porque, por favor, os gêneros não se torne as vezes Existe isso aqui mesmo Existe aqui muita coisa Existem algumas desmais O bebê-os-dizem Desmais Emagre-os-dizem Cámos-dizem E não, porque as se torne o fulходит Mas não do Dizem Mas não é mais adeccionado O antras é muito limão E mais adeccionado Logo-dizem É muito mais adeccionada não tem o que tem, tem o que tem, tem o que tem, tem o que tem, isso é tudo o fim de fazer, para você ter uma sobana, uma hora de apática. Não se o que tem, não se o que há, se o que há, se o que há, se o que há, há um proxímo, que a ilícione é um pouco mais em pouco, por meio de muitos meses, teoriais. É, mas látos, você é muito fofo, você faz o que está em um 0, você é um 0, você tem um 0, você tem um 0, você tem um 0, I'm going with you offside and you go That's my teacher Eu Is He coming Social a scientist É downturn inexplicável não é norte mas tem Um trechou... Um trechou um trechou? Uma trechou uma pesquisa... Um trechou me? O que você está implantando? Dizem-se uma pedidação do trechou. A pessoa não aconou para a pata do o laitão, mas pelo dia itá. Então, seu parceiro é seu. Ele começou a ser fechado e disse uma representação. Um trechou um trechou a sua casa. está a esprir com a palhação do Laitan. Olha o olimpiaque... O Kivistis... Eu não acredito. Eu tenho essa informação. Ele disse que a inteligência tem sido o Kivistis. O Kivistis fez o Kivistis. O Kivistis fez o Kivistis. O Kivistis. O Kivistis. O Kivistis. O Kivistis. O Kivistis. O Kivistis, o Kivistis. O Kivistis. E aí, não é, eu vou lutar. Não, é, eu vou lutar de toda a gente, os putos mulheres, os homens e os homens. Agora disse, quem veio lá, é o griduante. Mas quando eu tenho e aí eu tenho ali, eu não acredito. São 18.000 bruto com o que eu disse. Eu vou te contar uma história, amor de governador, sobre o que é o que é? Porque o chamo de um exemplo. Um agroteiro se chegou a uma barata ali em um prédio em um bilhão em um lugar grande sobre o quê em um lugar é interessante vai alguém tem um valor maior Não se põe, dizem, dizem, dizem. Mas não se põe, dizem, 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 dizem. Tô não tinha, mas não tinha. Sim, sim. Eu saí, dizem, 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 dizem. Antes de 5 anos com o Zagoraki, com o Violydi, não tinha, dizem, tão já tinha. Não me lheshes, não me lheshes, não me lheshes. Não me lheshes, mas eu te amo. Eu me sinto... Me lhes, me, 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 me. Eu tenho certeza que se disseram que era uma garota, não tinha mais uma garota. Você disse que era uma garota. Você disse que era uma garota. Eu não esperava que você não paga 10 euros em taxa. Me peguei o garota. Me peguei o garota. Me peguei o garota. Eu vou lá o garota. É assim. É isso. 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 É isso que eu sou. Eu comentei. Segura. É isso. É isso. É isso. Eu sou. Toda foi. Eu sou. e fazer uma das queixas, então eu vou me dizer se você vai fazer uma das queixas da conta e você vai ver agora do Guiana Acópolis para fazer uma equilibrida para fazer uma equilibrida por isso eu quero dizer que eu quero dizer que qualquer opa de quando você me diz que eu acho que o que ele diz o olympiador ou não pode entender o que eu quero dizer e que eu vou dizer mas que eu quero dizer para o que eu tenho agonista e eu não sei para o que eu estou para o que eu sou que eu estou E aí Boa tarde. Boa tarde,義勒. Boa tarde, bora sabeu, quer dizer a Efraim para que não se me acionan? Efraim? E! Boa tarde, não vejo que todos os papados são paoxídeos? Eu estava fazendo um papadinho e não fiz, eu estava fazendo um papadinho para que não vi. Boa tarde, porque não se me acionan? Não, eu falei duas, três. É a primeira vez que você falou sobre o amor que existe entre o limão e o túmbas. Sim. Vamos lá. Você não está em 14-15? Sim. Xanthi, Olimpíacos, 0-3. Sim. Sim. Xanthi, Pauk, 4-2. Sim. Xanthi, Panathinaicos, 4-2, não não faço nada. 4-2. Sim. E o Kipelou Xanthi, certo? Sim. Sim. Olimpíacos, Xanthi, Sokaraeská, com as vizestas máquinas. Vamos, vamos, vamos. Olimpíacos, 0-2. Sim. Pauk, 3-1. Pauk, 2-1. 2-1. Pauk, Panathinaicos. 2-1. 2-1. Esquilharão que perderia o teólico e o Panathinaico, mas o Olimpíacos perderia o agonista. Não pode. Olimpíacos, ganhe o Pauk, 0-0. Olimpíacos. Vamos, vamos, pode ter que ter um pouco o Pauk? Eu digo, vai ter que ter um. E aí Seiggsado para. Se줘 내� delante este dia claro vamos. Assurder. Também já tenho uma rampa. Olha como testo, mais você voe? E agora eu falo... O Pao K ... 개인 100 anos! E sempre semelhanteens! Eu falo primeira, o Reis Pau com o Reis Pau Oi, rapaziada! Uma amada só fez porção e pôs 24 de feita em cima de uma fomeira, sem fomeira e cerdida, sem sinodos e os outros, como eles falam em que estão em Atenas. Eu não fui em Atenas 5, eu vi a apéitante de mim. Sem sinodos e os outros, como eles falam em que estão em Atenas, que deixam os pulmãs em que estão em Atenas e colocam em que estão em Atenas. Sim, sim, senhor. Sim, sim, senhor. Sim, sim, senhor. 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 ... 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 esse tipo de trata assim é um pouco esse tipo de riscosia, caracampo, e pouco t ihas trobra, assim é quem fazia danno os que se agaçam, que não fazia é isso aí? para o biblio que disse senhorio eu tenho um biblio em que aconteceu um monte de terapê que estava para o bblio para o que eu disse não não Para o Cefriaco? Não, ele envolve o Vassilhado três bivlis e ele virou a resposta que ele diz que ele diz o que ele disse e que ele disse que ele não disse que ele disse que ele disse que ele trouxe o Vassilhado é o Vassilhado e ele diz que ele diz que ele diz não me lembro sobre o Vassilhado eu não me lembro eu vou te dar para o Vassilhado porque eu já escrevi e eu tenho para o Vassilhado e o Vassilhado e o Vassilhado para ele diz eu vou te dar para o Vassilhado eu vou te dar para o Vassilhado eu acho que ele disse o Vassilhado é o Vassilhado de década de 1970 ele tem as seguintes em relação ao Vassilhado ele disse como o Vassilhado ele foi um vassilhado e ele foi o Vassilhado é o Vassilhado e o Vassilhado ele tem realmente e não me lembro eu vou te dar um que os pôriffes a casa eu vou te perguntar Eu vou te perguntar como foi o Connê que ele pôs e ele pôs e ele pôs e ele pôs. Sim. 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 porque eles não tinham aceitado. Apenamente, o lato... O lato era... Primeiro, ele estava com a Irines com a Rússia, e ele estava com a Rússia, e ele estava com o primeiro e maior lato, e o segundo, quando ele estava emiglubado em todos, O que eles foram nos atrasados, os péssemos com pescação, e foram colocados 250 mil milgares, e o que eles foram colocados em casa? Eu sei, mas agora eu não sei, não é um problema. É só eu estou falando sobre isso. Eu vou falar sobre isso. A Alemania, depois dos Paios, os Paios, nos 54 anos, foi na região do Angéria, foi na região da Ángel E. E aí começou o grande ânão. No 1954 ele pôs no Pânico Equipeiro mas ele perdeu com 8-3. Ele fez uma blufa o Herberger. Ele fez uma blufa o Herberger. Ele fez um 2-1. Ele pôs 3 no gol. O Poizcas o acúrruzou. O Poizcas pôs com raigis o Pôdico porque ele fez raigir o Limbrecht. 3-2, ele fez 3-3. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Empezionou? 2-0 noicosa o Aungaria. Mpezca 2-1, não foi 2-2, não foi 2-3. E então 3-3 que está acúrruzou? No, 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 no. Pai, repante. No, no, ele fez 3-2 que está acúrruzou. E aí o 3-2 que está acúrruzou. No, no, no. Eu lembro. É legal. Porque ali em casa de um dia que foi com a mulher que nasceu em casa, que era em casa, estava no momento, a senador da manhã, ela me falou que o Gula savaria a volta, ele deram o Angulo em pó porque não está a passar para ir para ir em 3-3 em parada. Ele deram o Lauren até que peste, ela deram o Angulo. E aí, o Gula, ele deram o Angulo. E aí, ele desceu lá. E aí, então, eu vou falar um pouco, para aprender os neóteros, até que os jogadores falaram no WM, no 3-2-5. O Chapman, o Chapman, o Chapman. E a Hungaria foi a primeira que jogou no 4-2-4 do 54, e a finalizou a Brazileia no 58. E aí, então, e aí, a tétrada, Kotsis, Chidegouti, Puskas, uma tétrada que tinha perto, a Hungaria, e aí, foi uma tétrada, com um jogador, com um jogador, com um jogador, para o qual o Di Stéfano, e aí, quando ele perguntou, todas as pessoas que estão em casa, todas as pessoas que estão em casa, que você vai querer mais? Ele disse, um jogador, um jogador, com o Jôzef Pouzic, e aí ele pôlta, o maior do Di Stéfano. O último jogador que pôlta, foi o jogador, o jogador, você é um acílipto, você é um jogador, não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, mas não sei, é, é, é... Segura-se, é... é... é, é, é... Fôrreça para a primeira vez Antí das povosférico Para a primeira vez Não sei o que eu lembro Para a primeira vez Poxos dizem que os Únguros O que os Únguros pôlizam o match Poxos dizem que o que você disse Eu não adiciono nada De nada a todas as que você diz Você diz que o que você diz Porque o que você diz Eu não adiciono Eu não adiciono um óleo Que o que você usa sempre o caressão É assim O que você diz Então Então, para falar sobre o Almanolah, que ele não tem o nome que ele fez o nome, não tem o tipo dizileiro. Não tem o tipo de A gente, que o guia, o palma, o povo dozeiro do Panathenaico, e que ele devia ter beitzado por um antigo do que é um homem, quando ele pôsse no Peirê-os, se você, se o Palermo, o que vai passar no Peirê-os? É um homem para o Peirê-os. Sim, para o Peirê. Por que por que? Não lembro de mim. Não sei como é que isso pode ser na década de 20 anos, mas eu era em um agôno, em Peirê-os, em um lugar para o Carescá, em um lugar e prazer. Em 20 anos de 80? Em 20 anos de 80, eu era 5,5 anos. Não lembro de mim que o Peirê-os está na década. Sim, não. e não se referiu sobre as cartas de pesca, como as cartas de pesca, como as cartas de pesca, e não se referiu ao nome do Guiannacopoulos. Você está o padrão do Olimpíaco, mas você acredita que o Néos, mas não se referiu como o P.C. Não se referiu ao P.C. Mas o P.C. se referiu ao P.C. Mas o 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 P.C. Não é tão como o P.C. Mas o P.C. Mas o P.C. Não é tão bom a P.C. ... do Maldini... ... do Paulo Maldini... ... do senhor Manuilá, ela perguntou, não tem o senhor Zastopoulos, ficou assim... ... o senhor Manuilá, disse que... ... não me lembro de qual era um padrão do Panafinaico... ... da qual é o que eu percebo... ... não... ... não sabe... ... o senhor Zastopoulos é um padrão... ... com o senhor Matzabellar... ... porque ele era um padrão do Maldini... ... para não sermos um país emica, era um dia que você achou... ... um dia embalagem... Um dia que vocês estão a cães e não conhecem. E aí que sim. Mas eu não sei que isso tem aqui na verdade. Mas vocês já sabem que vocês já estão mais avançados. Bem, agora vocês estão sendo mais avançados, com alguma coisa mais sobre isso. Você precisa falar sobre alguma pessoa que se está na verdade. Não pode ser o filho da sua filha, o filho da sua filha. Você pode dizer que o Pana Thiníkos é a mais uma jovem. Nós temos que fazer com os primeiros estudantes, Então, a equipe do João Ramón Rocha Poblis. Para o Nif3 Antáfilo, não sei se, porque eu estou de Mocá e Gênesis. Para o Nif3 Antáfilo não posso dizer, mas posso dizer para o Aliximba e para o Bolete. Muitos para o Huli Lossanda, que foi até o estração de 30 anos? O Huli Lossanda, eu te plenho, eu te apoiar, eu te apoiar, mas, por que se apoiar a perícia do Juan Ramón Rocha Poblis, ele se apoiar e a eleição de hipicóeta e a eleição de Ithagênia. Sim, claro. A 7 anos de homens de Japão, o Huli Lossanda, ele se apoiar, ele se apoiar, mas, por que o Huli Lossanda? Sim, o Huli Lossanda, ele se apoiar, ele se apoiar com o Vilaquopoulos. E o Mocá e o Fute, ele se apoiar e ao estração, se não me lhe dar o Lúcia. E o Rótsa pôs para o estração. O que ele fez? E o Rótsa pôs para o estração. E agora, não, 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 eu te apoiar, porque... Sim, não, 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 não. Sim, não, 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 não. E aí, ele era um equilibrado na equipe da Rúmenia, que era um equilibrado para o antísofo de primeiros. E o Vardino-Gianney? Sim, o Vardino-Gianney falou. E o Luppu veio com a sua capacidade. Ele queria muito ir ao Panafina Icona. Por que não iria? E o que foi, porém, em Corinto. Em Corinto, em Corinto, em Corinto. Em Corinto, em Corinto, não sei. Em Corinto, em Corinto. Em Corinto, em Corinto, em Corinto. Em Corinto, em Corinto, em Corinto, em Corinto, em Corinto. Sim, claro. E assim, como o Apostolakis, ele foi uma meia de Guilherme, e o Petro Amigas, o Peitran, ele foi um homem de Petro, por o Olimpiano ao Panafina Icona. Não sei se, 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 não sei, para as meia de Guilherme, como a gente foi, para as meia de Guilherme. É como se, como as meia de Guilherme, Galaikou, Ceraça, Vavagula, Sancani. E, e, para o Apostolakis, Peraí, como se, Sim, 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 sim. e que não é assim mas não posso falar o que eu fiz 5 anos não me lembro do Garciácuo o Kosti Sora Amdópolis ou o que ele disse que ele tinha a sua área de avulho com o fioul do Guiannico Guilpide e não se lembra quantos aluniforos e carteros tem o Thessalonígico e o Vacálly que o ODUSSÉA e o Vacály que eu tive e o que elefriado o ODUSSÉAZ pôrse e pela grande equipe do Antromito, M. Raimdópolis com o MUMUSTAQUI, sim com o MUMUSTAQUI, MUMUSTAQUI O Oudiséas Vakalis ehe que Genáqui, Círii Raindőpole! Én sim, elevemos ehehehe que Genáqui, Círii Raindőpole! Eu tenho que, frankly, em uma match pass passina a leló, em uma match a Pamathenaicó, em uma medal de갈 futbol, em uma medalção em 1978, 1989, eu ever meto com a muztáqui. Crisando ei até pensei com uma análise sobre a termos da medalha. com o antiproident, Bruno Esporet, do que tinha que ter feito com o que aconteceu sobre um gancho pela parte de Ricas eu queria exatamente o hein? Ata, eu escravessi o senhoras e falei que ele estava precisando várias vezes Ele estava falando sobre o banco Eu já estava falando sobre ele, mas sobre ele Com você, ele fez um peddão que... Sim Ele fez um pedóbido, só que ele fez um pedaço que ele não ajudou a um pedaço Ele fez um pedaço de um pedaço, que ele esteja todo com o paulco Sim, olha o pedaço de um pedaço Estou feliz que não existia um antípauloso com o Arrista, com o Futuquid e com o Spiridon. Vou te perguntar algo. Vou te perguntar algo. Vou te perguntar uma pergunta sobre o Pneuma com o c. Kostadino. O c. Karembé, que saiu do Leomão do Pech e do Pao, se me perguntar algo sobre isso? O que fez, meu amor? O c. Karembé, o c. Karembé, o c. Karembé, anda o vatinos efeccionou? C. Karembé, se fuga. Ocar, acalde. Acalde! Ile ylé a identify uma pesadilla e achete um sísduro. Ou seja, uma pesadilla e achete. Ou seja, eu quero, olha tudo. Ou seja, mas você está em casa. Eu estou pensando em casa, mas eu estou dizendo, mas eu estou com toda. Para as tuas... Podem ver, quando você quer dizer, quando você está em Stickens a ler bain das, e vai ter todas as tessas de Thessaloniki e quando vocês apresentam o AXIOTHÉADO porque aqui em Thessaloniki tinha Amalias antes de Amalias com o presidente do Filipeis e eu 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 Quando vocês têm aprendido muito, muito para a Thessaloniki, um dos primeiros do queimais que devem ter... Pelo Chardí e Molívio em agoníos e perimentem uma moça de test. Sim, sim, sim. Devemos ter um acroatí de entrevista que vai te ensinar para mostrar que se vim na hora de chegaram na Thessaloniki, no sismicó sismicó para pegar um coulouris, mítico e lavarstira e aí está em ter tempo e vai dar um amigo e vai dar um amigo e vai dar um amigo que era o Segrayat quando vai dar um teste eu estou a dar um teste em cada pergunta me dá um teste eu tenho um teste eu tenho um teste ... Não lhe baqueça e peda em primeira sira em que seja Pero o senhor Chilidiz vai me dar as explíciono Enraqueça O senhor Chilidiz, é o mais santos anathleta E este é o maisAL que pode dar as explíciono Porque você deve ter um bom pai lá Para me agradecer, eu fiz o melhor soldador Nem um bom pai lá T metabolize, é um bomàiho, tudo está Tinha, você quer dizer, o segundo Black Tinha, o primeiro o segundo Muito fία Tinha, o primeiro Né, 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 né Né, né, né Né, né, né Ele falou É, ela, você, né É, leva, irmé E aí Óحοι, é o que você falando? É. É, não, é. É, não, é que eu não falo. Por favor, não estou só de direita, para não ach out. Fazer ou para não falo, por não falo. Porque há alguma coisa para não gostar, mas eu não tenho o equilíbrio de repente, não me calo. Se eu falei, se eu tiro, se eu falo, se eu falo, então para não me cumprir, se eu falo. Não, não é você que diz? Tem que ver, certo? Porque tem aqueles inimigos gavrúlins me diz assim, mas que tem que eu tenho, vou depender de repente, eu tome. E sim, este é aquele meu futebol, que é controversial. É verdade. Os caras do que eu sei. Eu sou a Atheian. Não sou um Aleman, eu vivo aqui 20 anos na поção. Eu já estou em um que ele é um homem muito amável, os Helens os guiados. Sim, mas? É que não, não te digo. Para quem você é um aquele... Eu sou um homem que eu sou um homem. eu sou um homem mais mais, eu sou um homem mais mais, eu sou um homem, você um homem, E aí o Sônia também tem que comprar. Tem que tem que te darlhe Ah! Mas não se en穩izar com conta dos limão. E o pior é. É só tudo mais. É assim que eu Frieden a todos. Eu fiz só aquele rei. Estava em 30 anos. No, não tenho tempo no tempo. Não, não tenho tempo. Não temos tempo. Não preciso. Não tenho tempo. Entra de ser mais calado. Não tem tempo. Não tem tempo. Estou em conta. É uma filha só. É uma filha. Pela não. Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Teste hoje em dia. Boa tarde. Boa tarde. Sim. Fiquei na perguntar algo sobre isso. Você escuta algo sobre isso. Você escuta algo, mas eu estou no arrodo. Sim, não... Quero saber se você quiser fazer um pouco, ou não sei falar? Ou eu não me falar? Primeiro, vamos dizer o que você fala, porque foram quatro, não foram... não foram, foram... e foram cairos, porque foram cairos. não é muito mais não é muito bom e não se confundem se não se confundem a gente, eu não sou um homem porque eu sou um homem e não sou um homem eu peguei uma hora de ver o meu filho, o meu filho, o meu filho e eu fico com uma equipe eu tenho um homem mas, tudo é um homem mas, você pode ter um homem não se gostar de ser um homem Mas isso, para mim, porque a minha vida é uma outra fase, que a gente me conhece, é como eu me lembro de sua mãe e do pai. Para mim, para mim, para mim, pode ser um pouco. Para mim, para mim, pode ser um fãço que não quer que você não escrava. Não significa que os olimpiais que você já escutou hoje em dia? Então, é uma pessoa que você está em um homem e uma pessoa que você está em um homem e um homem, e uma pessoa que você está em um homem. Não se gostar o panathinaic, não se gostar o olimpiacão, o que você está fazendo, não pode ir para acabar com a quater. Mas o que você está fazendo é um paciente, ele é um homem que ele tem trabalho, em qualquer trabalho de seus trabalhos, eu ainda quero dizer que eu estou fazendo isso, eles são os cargados, em todos os cargados, até mesmo que eles estão trabalhando com o cego. Até mesmo, para o cargamento, em um nível de indignado, é um nível de indignado em sua altura. É preciso dizer muito, não se confunde com aquilo que eu falo, mas eu falo. Eu, quando eu tenho feito isso, eu já tenho um lado, eu não conheço isso. O cargamento está em funcionar, o cargamento, eu disse que ele disse que ele estava no outro, eu não sei se ele disse que ele disse que ele era um outro. Sim, o outro rapido optou. Então, três pradinhas... Tinha demante. Demitou mais um prad�로 isso na verdade. Só que é isso que você quer falar. Sim, exame, Tessa, o pai respondeu agora. Para 3 pradinhas. Você é o o Figueiredo? Sim, agora eu o como se analiza a fita-se que... Você não fez isso obviamente. Para que alguém não se esqueceu. Tinha tessa podem ter senador ali e o inglês. Ele se acolou, enfim. Eu o que diágnose fizemos... Você pode ser apocalizados? Você pode ser apocalizados? Sim, eu acho que... Eu acho que... O que diágnose fizemos... Então, o que diágnose fizemos... Porque não é isso aí... Eu acho que... Eu acho que agora... Eu acho que não sou eu... Então... Eu acho que... Eu acho que... Então, eu sou eu... Então, eu acho que... Eu sou eu... Eu tenho um fio muito boa... Quem é na qual o pai... O pai... Ele estava... Em dia... Ele estava em dia... Prín de continuar... Eu acho que eu estou falando... Eu não estou na verdade... Eu não sou eu... Eu não sou eu... Eu não sou eu... Eu vou te ouvir... Eu não sou eu... Né, o conheço, o conheço, o conheço, o conheço. Né, o conheço, o conheço. O C.J.O.R.D.A.N.E.S., το οποίο εύχομαι ολόψεχο θέσοντου, αν γίνεται, να βρει το όχημα. Ο Θεός δεν μπορεί να βρει όχημα, φίλε. Τι είναι, ο C.J.O.R.D.A.N.E.S. Να το βοηθήσει, τέλου. Δεν μπορεί να το βοηθήσει ο Θεός, φίλε, να βοηθήσει. Τελείως. Να βοηθήσουν οι συγκυρίσεις, τέλος πάντων. Δεν πρόκειται. Το κάναν κομμάτια. Ele disse, se não é? Eu não quero falar sobre isso. É uma coisa mais importante. É um problema que é esse tipo de fuga. Não é mais importante. É uma coisa mais importante. É uma coisa importante quando você vê a essa confeção entre dois equipamentos. É muito importante. É uma coisa importante. Você deveria colocar o 4-0 depois do 1-0 quando você está colocando o 1-0. Você deveria fazer o 1-0. Não se perguntar, meu Deus. Não sei, eu não sei, vamos ter uma coisa importante. Eu preciso ver a coisa que eu não vi. em sua ideia. Estou, em casa, não tinha visto a diferença entre o alimpecou pao. Eu não tinha visto um proponente para um proponente meu próprio e o outro era muito sustoso. Mas, eu vou perguntar. Esses são os nossos fios? Sim, isso eu quero dizer. Por que você analizou o balcet do alimpecou pao? Sim, mas... Na Anglia, é o alimpecou a balcetou para o alimpecou pao? Esses são os botaçus. Sim, não me lhe pediu, isso é uma grande história. Porque é uma grande história. Para que é uma grande história, devemos nos problemas de comunhão, para saber que são mais importantes. Para nós, por que é. Não dizemos o que fazemos na Igeria, no Kuwait, no Irak, dizemos o que fazemos a Angleia. Não dizemos isso, mas quando um jogador, um jogador, um jogador, se estivizou toda a outra jogadora e chega em um espaço, é muito pequena a diferença, isso é um problema. Entendido, pelo menos, na hora de ser um jogador. Não o jogador, não o jogador. Mas não pode ser um jogador, um jogador, um jogador, ou um jogador, ou um jogador. Então, se perguntar algo, se lembra o jogador, se lembra o jogador, se lembra o jogador, Ah ok, o Could. O Igeria, o budget deles é mais mais do que o PAOK. O Igeria vreste na forma, por causa do propósito. Ah, parece o Igeria? Como? Ata vai. Águanta, na hora o Olympiac é em grande, muito maior. Não é afícante o match 90 para perder o Olympiac, senão peut ganhar o Olympiac, o que é maior? O que? O que significa, como um alimento, como um humano, como um individual, são os alimento, como uma filosofia é o IAC melhor, assim não é? E esse ano se é de um semana do Sábado, porque terbio é para um derby, o Derby pode terbio ter um rosto de 100 mil efeitos. E nos deixamos... E nos deixamos, nós temos isso. Então, nós temos... são muito muitas vezes, muitas vezes, muitas cidades, muitas cidades, muitas cidades, muitas cidades, me parecem. Eu gostei da cidadania. Mas gostei. Eu, agora, muito tempo, tenho sucesso a me encontrar, então tenho perdido a vontade. Você está entendendo? Eu estou em fase... Eu estou com o evangelho, é o big pong, é muito importante. Para mim, me dizem que é o Gliaudis, não sei se não se eles, Você não é um um bom ministério negativo. Você não é um bom ministério, politgrude deslizador. Porque eleiewa alguém para oụstoma. Foi T carburante. Agora foram conhecimentos muito mais outcomes taste em todos o menos. Este é o rei do nossodanажи. O artigo entender isso regularmente noار – mas o tempo significa algo que eu aprendi a frio. Aí você. Olha que chcarta-se no ens components. Presidente, pelo amor de autocordante. Dizemos o relacionamento dos acro- Bingham. E quer dizer o alabó? Eles também têm o relacionamento dos acro- mattinos. isso e os que não conseguem eles falam é característico mas ele queria para você ele queria para você porque ele não tem tempo para fazer isso não faz isso ele é um traçíbulo sim sim como você faz para você? muito lindo o que você faz para você? o que você faz para você? eu quero tentar não tenho dificuldade nem tenho dificuldade Expresso, acho que é um livro que é um livro que é um livro que é o livro que é um livro que é um livro que é uma interpretação. A oportunidade é uma assunto para lá. Não bina, não capnijo, não pôo em cafeína, não pego quanto tempo, não me amei, não me gostei. E aí eu não consigo ver as pessoas como esse ou estarem... Você vai lá em bar, você vai em porto, mais um bocadinho? É o que eu estou fazendo... Não sou um pouco conhecido Não sou um pouco conhecido Não sou um pouco conhecido Você vai ter um pouco de graça e có queim, por exemplo Não, vai ter um pouco de whisky Porque eu sei que não tenho um pouco conhecido Lá de que eu estou com um pequeno Gimnazou, então eu sei que se não pio Não vou dizer, como dizem os americanos On sharp, não vou dizer Não vou dizer que você é uma criança Você é uma criança, você é um dia, você é um dia Então você pode ter um pouco, então você pode ter um pouco E a gente que trabalha em um pouco durante a semana é feito isso é uma boa coisa não quero ver uma boa coisa quero dizer que eu quero dar mais um dia mas eu quero dar um dia eu quero dar um dia em dia ela está indo para ver como está eu quero dizer a vida como está a vida eu falo tem aqui aqui A Thessaloniki tem outros ritmos. O mundo é 12 horas, não é em 15 minutos. E não pode ser. Não pode ser, mas não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. A Thessaloniki tem outros ritmos. É uma boa parte. É uma boa parte. A pólio tem um bom dia, com muito bonita. É uma boa parte. É uma boa parte. É uma boa parte. É um pouco mais. A Thessaloniki tem um bom dia. Tem um bom dia. Não há muita qualidade. A gente tem uma vida como os homens. O que a Thessaloniki tem um bom dia. É um bom dia. É um bom dia. É uma grande pólio. Tem um bom dia. Tem um bom dia. Tem um bom dia. ... ... ... ... ... ... a década da década da década da década da década e a década da década da década como e Thessaloniki que traçados ebloguizou muito a Athénia com o método muito muito e quando a gente não tinha o limpiada algumas coisas que ela tinha ofendido algumas outras sapeizou é uma das que o mundo no mundo o olimpiador tinha que não tinha mais leitura o Barcelaoni tinha pecado a Tlanta tinha que ter pecado e nós aqui sapeizamos a Anipróκοpe não é a Anipróκοpe não é a Anipróκοpe é o sistema Não pode ser que os EUA e não se apresenta. É isso que se apresenta. E se apresenta, vamos lá. E se apresenta, vamos lá. 60 anos atrás, está na Espanha. Obrigado por ter dourado. O prasso-pitar foi fantástico. Quem está a fazer? É uma mulher. É uma mulher. É uma mulher que está com o rapido. 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 Então, vamos lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho